Perto da cerca, sai daí girafinha que não é boa ideia minha amiguinha Como vocês podem ver ela quer comer o pastinho do lado de cá pessoal E acabou colocando a cabeça ali e ficou presa meus amigos E agora meus amigos, o que que a gente vai tá fazendo? Tomara que o seu Juca consiga ver, tomara que o seu Juca perceba que a girafinha tá em apuros Vamos lá acompanhando aqui E olha só meus amiguinhos, as vaquinhas estão tudo aqui na fazendinha hoje E o seu Juca vai deixar elas aqui no piquete por um tempo meus amigos Até elas darem uma engordadinha E aqui do lado pessoal, aqui do lado tá nossas ovelhinhas Como vocês podem ver tá 5 ovelhinhas e o carneiro Olha só meus amigos, o casarão da fazenda Esse casarão é muito bonito E o pessoal tá todo aqui ó Fim de tarde, o seu Juca acaba de chegar do campo meus amigos Ele e a piã Agora já vão desensilhar aqui ó Vão desensilhar os cavalinhos pra tá descansando O pião, a fazendeira, o Fred, o Frederico e o fazendeiro e o guri E os dois perus tão tudo aqui proseando Tão conversando meus amigos E agora seu Juca, fim de tarde tá na hora de tomar aquele chimarrão Bem descansado meu amigo E olha só, logo ali atrás Vocês tão vendo os cavalinhos Os podinhos já tão ali ó Nas baia, tudo tranquilo E o seu Juca acaba de descer Da nossa aguinha faísca aqui meus amigos Vai descer porque a lida de hoje já terminou A piã já vai descer também Opa, o que que o guri tá vendo meus amigos A gente já sabe Só pode ser a girafinha Calma guri Ainda bem pessoal Que o guri viu a girafinha presa ali Porque o seu Juca eu acho que não ia ver Seu Juca acabou de descer do cavalo E já ia tirar os arrelhos Ia soltar faísca Ia pras casas meus amigos Ia pras casas tomar o chimarrão dele Muito bem guri Late guri pro seu Juca ver guri Olha só meus amigos E a girafinha tá presa E não consegue sair Como vocês podem ver Olha só As guampinhas dela ali ó Ficou presa E ela não consegue tirar a cabeça meus amigos Entre a cerca ali ó E agora pessoal Vamos esperar o seu Juca Olha só Seu Juca já percebeu aqui Que a girafinha tá presa Porque o guri não para de latir Vai lá seu Juca Sobe na aguinha E vai lá eu ver o que aconteceu rapazinho Lá vai seu Juca meus amigos Vamos acompanhando aqui Não sai do vídeo Acompanhe nós Até o final E não esquece De estar deixando Aquele super like Pra dar uma força pro canal Quase chegando Aos 90 mil inscritos Olha só meus amigos Chama o pessoal E vamos tirar Essa girafa daqui Vida de peão Não é fácil não pessoal Sempre tem uma coisinha pra fazer Quando o seu Juca chegou da lida Ele pensou que ia descansar E olha só que apareceu meus amigos A girafinha presa na cerca Agora como vocês podem ver Chegou o peão e o Fred Eles vão dar uma força pro seu Juca aqui Vão ajudar o seu Juca A tirar a girafa aqui da cerca Vamos acompanhar Seu Juca já desceu aqui E a gente tem que segurar Aquela cerquinha ali E tentar erguer ela pra cima E o arame de baixo Vão puxar pra baixo Isso mesmo Vamos ver se ela tira a cabeça Ela passa ali E sai pra lá né Então vamos acompanhar Assim ela não consegue Meus amigos Como vocês podem ver Olha só O filhote vem vindo aqui Vem a mamãe E ele Não abandona a mãe dele Meus amigos Como vocês podem ver Vai Fred Ajuda aí Vamos pessoal Todo mundo ajudando Pra ver se a gente consegue Soltar ela aqui O Fred já agarrou O arame de cima ali E vai forçar ele pra cima Vamos esperar o peão chegar O peão acho que é melhor Pular a cerca Lá pro outro lado Vai lá peão Ou vai ficar aí mesmo Vai ficar aí Muito bem Então vamos chamar o seu Juca Seu Juca Dá uma mão ali Para dela Tígore Mas que gurite Então vamos acompanhar aqui Seu Juca já meteu a mão ali Na cerca também Tá com a mão no arame E vamos forcejar aqui ó Vamos fazer uma forcinha pessoal Muito bem Então vamos tentar tirar Essa girafinha daqui Não vamos deixar ela presa Meus amigos Mas que barbaridade Se segura O peão já tá caindo sozinho Mas que coisa séria Que Juca resolveu ir lá pro outro lado Agora meus amigos Juca meteu a mão ali Já segurou Então fazendo força Ele não consegue meus amigos Esse arame tá muito esticado Pessoal E a girafa não consegue sair Como vocês podem ver Olha só onde que tá prendendo O arame na cabeça dela É bem naquelas rampinhas ali Que ela tem em cima ali ó Que coisa séria Que judiaria meus amigos Aconteceu uma coisa dessas agora Mas não te preocupa girafinha Que a gente vai te soltar Não te preocupa Seu Juca Segura firme esse arame Homem E puxa forte Agora seu Juca vai segurar firme ali E vai puxar meus amigos E o peão vai firmar do outro lado Muito bem seu Juca Opa seu Juca Mas que barbaridade Acabou caindo E a girafinha tá presa ali ó E tá se mexendo pro lado e pro outro E não consegue sair Cuidado pessoal Cuidado pra não se machucar Olha só meus amigos O peão acabou caindo também Tá todo mundo caindo aqui Mas que barbaridade Falta pouco seu Juca Não desiste Não desiste que falta pouco A nossa girafinha tá quase se soltando aqui Pega firme aí seu Juca Levanta esse arame pra cima Que o peão vai forçar pra baixo Muito bem Olha só meus amigos Que cambalhosa que deu O nosso amigo peão acabou girando no arame E caiu pro outro lado Mas que coisa séria Olha só E a girafinha se foi lá passar já Mas que louco Cadê? Homem essa girafa meus amigos E o guri na volta Muito bem seu Juca Esses peões são de parabéns pessoal Acabaram soltando ela Do arame aqui Não tava fácil meus amigos Não tava fácil Mas ainda bem meus amigos Que não precisou cortar o arame O arame tava bem esticado Mas o pessoal conseguiu soltar a girafinha E a outra continua aqui comendo meus amigos Então não esquece de estar deixando aquele super like Obrigado por nos acompanhar até aqui A gente agradece de coração Fiquem com Deus Se vemos na próxima Tchau Tchau Tchau